Fui à falta de água, achei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, que eu achou que ia ser. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu a socorrei, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gotinha de água, alguma gotinha de água, quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Desejava, desejava, ninguém sabe o meu desejo, desejava linda rosa, desejava linda rosa, no teu rosto dá um beijo. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu a socorrei, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, Desejava, 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 desej Em qualquer cozinhe de águas e a cobra tem o peixe, meu amor, quero pedir-te, meu amor, quero pedir-te, por favor, meu Deus. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu ouço correr, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma vontade a ver, alguma vontade a ver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, com a rola ninguém canta. Quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, com a rola ninguém canta. Quero!